Fala pessoal, sou o Marcão, você que é novo no canal seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020 Marcão, que história é essa de que Teori Zavascki está vivo? Pô, eu fui no velório dele, eu estava lá, eu tenho certeza de que ele estava morto naquele acidente do avião Mas a questão não é essa pessoal, de que forma a Teori Zavascki está vivo? E de que forma ele tem que permanecer vivo na mente dos brasileiros a partir do momento que ele, digamos que ele foi sabotado O avião dele foi sabotado, nós não temos provas, eu não tenho provas Mas a maioria da população brasileira tem essa convicção, inclusive eu tenho essa convicção De que o avião dele foi sabotado e ele foi assassinado para privilegiar certos políticos Aí cabe a você imaginar a quem isso cairia como um presente de Deus, digamos assim Na mão, nas mãos de certos políticos que são privilegiados, praticamente nem são tocados por dedo de ninguém Principalmente da mídia Então Teori Zavascki, ele tem que estar vivo, ele está vivo nas mentes dos brasileiros que clamam por justiça nesse país É claro que fisicamente ele está morto, mas não vamos deixar nós que clamamos por justiça nesse país Nós estamos vendo, isso já era previsto, eu mesmo fiz essa previsão de que iriam colocar esse caso no esquecimento E a imprensa brasileira é exatamente isso que está fazendo Está colocando no esquecimento e o povo brasileiro está ajudando com que isso se torne realidade Gente, não podemos deixar este grandioso acontecimento que está prejudicando, está colocando o Brasil Cada vez mais nas mãos de criminosos de terno e gravata E a população, principalmente a população, tem que cobrar isso, pessoal Nós temos que ficar em cima, nós não podemos deixar que fatos como esse caiam no esquecimento Porque isso vai acabar prejudicando o povo mesmo Quantos dias já se passaram? Já se passaram vários dias e não foi cogitado mais nenhuma informação em relação ao acidente Em relação a essa suposta sabotagem que continha o Teori Zavascki e mais algumas pessoas dentro Com todo respeito às famílias, à família de Teori Zavascki Mas a imprensa também está ajudando a fazer com que isso caia no esquecimento E a aeronáutica tem uma ferramenta importante na mão, que é o áudio E ela vem com essa hipocrisia, os técnicos vêm com essa hipocrisia Que eles têm um áudio de 30 minutos Primeiro eles falam que o áudio foi comprometido Depois eles passam a informação que não, que o áudio estava bom E durante esses 30 minutos, eles relatam para o povo brasileiro Que só conseguiram detectar duas palavras Que o tempo estava chuvoso E que não continha mais nenhuma informação importante em relação a isso Então veja bem pessoal Eles estão enrolando para soltar o áudio Porque vamos imaginar o seguinte, vamos pensar no seguinte fato Isso é fato, isso ocorreu, isso está registrado em todas as mídias que você procurar Você vai ver isso A polícia federal, ela não liberou um áudio que continha uma gravação entre O ex-presidente da república Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula A polícia federal colocou isso na mídia para o Brasil inteiro ver Certo? Agora por que um áudio de 30 minutos Se é para ajudar nas investigações e outra Eles colocaram isso, teve um juiz Que colocou isso como sigilo Quer dizer, se é um acidente para ajudar Se foi um acidente, olha, se foi um acidente Isso não deve ser considerado como sigilo Isso não deve ser posto como sigilo Agora, se foi sabotagem O que você faria? Bom, a gente vai colocar isso como sigilo Porque a sociedade não deve saber de certas informações Então, pessoal Se é liberado um áudio de um presidente com um ex-presidente Por que não é liberado um áudio de um possível acidente? Acredita-se? E eles estão tentando fazer com que a sociedade coloque em suas mentes E que isso morra definitivamente com o tempo Que caia no esquecimento E que as pessoas acreditem Continuem acreditando que isso é um acidente A mídia não fala mais nada A aeronáutica não fala mais nada Então, vem o pão em circo Que vai começar o campeonato regional O futebol regional Vai começar o campeonato brasileiro O povo vai continuar comendo mais pão com o Big Brother Com as suas novelinhas Então, as pessoas acabam deixando isso acontecer É por isso que o nosso Brasil É uma porcaria Porque a sociedade não cobra Me desculpa estar dizendo isso Mas eu estou falando a verdade A sociedade não cobra imprensa A sociedade não cobra o seu político em que votou A sociedade não cobra nada São poucas as pessoas que fazem isso Agora, se a maioria A grande maioria Mais de 50% da população brasileira Cobrasse todos os órgãos públicos E órgãos privados também Esse Brasil seria muito melhor Que vários países de primeiro mundo Eu garanto isso para vocês Assine embaixo do que eu estou falando Certo, pessoal? Então, não podemos deixar Que este caso do Teori Zavascki Caia no esquecimento Ele continua vivo Nas mentes das pessoas Que clamam por justiça nesse país Não deixe que isso E vários outros acontecimentos Caiam no esquecimento Beleza? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês A respeito dessa imagem Que vocês estão vendo aí O link original Está aí na descrição do vídeo Se vocês quiserem essas imagens É só ir lá no Pixabay Clicar no link Que vocês vão direto A origem Do vídeo Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E fiquem com Deus